Oi gente, tudo bem? Como é que tá todo mundo aí? Andei sumida, né? Ih, tempão esse. Mas enfim, voltando. Hoje eu resolvi fazer um blog, e como eu não podia ficar esperando muito tempo, né? Resolvi fazer um vídeo. Nossa, escultores iniciantes, né? Que maravilha, sonho de consumo. Temos muitas dúvidas sobre plastilinas e materiais que a gente pode usar pra tá fazendo as nossas esculturas. E a cada pedaço pronto é uma maravilha, né? Tu fica em êxtase. Bom, enfim. Eu agora tô usando muita argila, tá gente? Isso já é um processo que eu tô fazendo há algum tempo já. Porque eu quero muito trabalhar com argila e trabalhar bem com argila. O que é difícil, né? Então assim, ó. Eu comprei uma argila branca. Que é essa aqui. Que é esse pacotão aqui. Que vem... Massa branca. Que se chama, tá? Essa massa branca aqui, a argila branca, né? Ela é muito boa pra trabalhar. Olha só. Porque... Ela não tem aquelas pedrinhas da argila normal, sabe? Que a gente tá acostumado. Me recomendaram uma vez, quando eu tava bem no comecinho ainda, que era pra mim comprar a Acrilex. Que é uma plastilina também, que se vendem em papelarias e lojas onde você compra o material escolar. Ela é muito barata, gente. E é boa, realmente é boa. Mas, pra mim, no meu caso, eu achei boa pra fazer cama de molde, tá? Porque ela é muito mole, ó. Ela é muito mole. E pra você usar ela e ela ficar boa... Eu fiz alguns testes também. Pra você usar ela e ela ficar boa, assim, pra você conseguir modelar realmente, você tem que fazer uma estrutura interna do boneco bem resistente. Eu tenho também aqui o que a gente tá acostumado a usar bastante, né? Que é o Clay. Da Jim Clay lá. Você entra no site e encontra fácil. É muito bom o Clay dele, né? Todo mundo sabe, todo mundo usa. Eu acho que é a única loja de Clay que tem no Brasil. Porque eu não conheço nenhuma outra. O Polymer, né? A Bose, né? Tenho esse aqui também. Tenho os coloridos e tenho os que são pra... Assim, que é de pele clara, assim, tá? E esse aqui é de escuro. Mas eu tenho de pele clara também. Bom, e é isso, gente. Eu espero que vocês gostem muito, como eu estou gostando. Estou gostando de voltar, assim, a toda... Com vários projetos, várias expectativas boas, assim. Querendo que esse ano bate muito pra frente. Dá uma curtidinha aqui. Se inscreve no canal. Olha lá o blog. Isso não é um sacrifício, né, gente? É só um cliquezinho, dois ali. Porque daí a gente vai divulgando isso. E espalhando mais. E quanto mais espalhar, melhor. Pro nosso trabalho e reconhecimento, tá bom? Um beijo pra vocês. E até a próxima.